Olá, voltei! A minha geléia tá quase no ponto. Vou mostrar a consistência pra vocês. Agora ela vai cozinhar aos poucos. O morango, vou baixar mais o fogo pra o número 4. Porque já tá quase no fim. Tá aqui como é que ela é. Bem cristalina. Eu não gosto de geléia. A minha geléia não é muito doce, não, como se usa aí no Brasil. Aqui a gente come menos açúcar. Então, a minha geléia, eu tenho duas formas de fazer geléia. Uma é com pequenos pedaços e a outra é como geléia mesmo. Aí tem que passar na peneira, no liquidificador. Mas eu gosto com pedacinho, meu marido também gosta. Daqui a pouco ela tá no ponto. Quando ela começa a pegar na colher e a escorrer menos, tá no ponto. Esse açúcar pra geléia, depois que você cozinha o morango, aí eu coloco o açúcar. Então, dez minutos depois, tá no ponto. Continuo sempre mexendo pra não pegar. Eu tenho medo de pegar, apesar que o fogo tá bem baixo. Mais um pontinho. Aí. Essa é a minha geléia. Depois de pronta, que esfriar, eu coloco nesta, neste recipiente. Mas só depois que esfriar. Enquanto ela esfria, eu vou fazendo minhas geléias. Depois eu volto. Beijo. Tchau.